Música 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 Esse é o Fernando. Eu falo em nome da Unimar, da Universidade de Marília, com muita alegria. E na verdade, Padre, somos nós quem agradecemos pela honra de poder sediar esse evento maravilhoso em nossa cidade, mais especificamente na nossa Universidade, a Universidade de Marília. Agradeço nosso arcebispo, Dom Maurício, pelo qual também todos os outros bispos, os nossos sacerdotes também, e toda essa juventude. E o meu recado é aproveitar essa oportunidade para deixar a Universidade de Marília à disposição de todos vocês. Nosso campus é enorme, ele é lindo, e durante os passeios, durante os intervalos, gostaríamos muito que vocês passeassem, conhecessem o nosso campus. E também deixar aí o convite, porque nós sabemos que a nossa província é gigante, é enorme, existem muitos cintos universitários, muitas faculdades, porém a Universidade de Marília com certeza detém alguns diferenciais. E nós gostaríamos muito que vocês, pelo menos, nos tivessem como uma das opções de vocês. Nós temos certeza que nós fomos capazes, depois de 55 anos de tradição, de formar bons profissionais, que com certeza vão ter um bom sucesso, um grande sucesso em suas carreiras. Vocês, principalmente, porque já tem um diferencial por estarem aqui, porque, como o Lácio nosso Espírito disse, Deus está colocando bem em nós. Então, dia 30 de outubro é o nosso vestibular, as inscrições já estão abertas no nosso site, www.unimar.br. E nós temos 45 opções de curso para que vocês possam escolher um futuro brilhante. No mais, em nome da Universidade de Marília, nós gostaríamos de deixar esse espaço e todos os outros espaços abertos, sempre, para a juventude católica de toda a província de Pucatú, das dioceses vizinhas e da diocese de Marília. Muito obrigado e boa de festa!